Podia ter rejeitado, mas não rejeitou Então assim foi levado ao lugar de muita dor Crucificaram, pregaram suas mãos Chicotearam, sangue caía no chão Mas ele não reclamou Mas ele não reclamou Ele só perguntou Em alta voz gritou Gritou assim Ele, ele, la massa pactar Deus meu, Deus meu Porque desapareste seu filho Ele, ele, la massa pactar Deus meu, Deus meu Porque desapareste seu filho E eis que o véu se rasgou A terra tremeu Água acontecia entre a terra e o céu O véu se rasgou E o povo assim falou Verdadeiramente este era o Filho de Deus Verdadeiramente este era o Filho de Deus Verdadeiramente este era o Filho de Deus Mas ele não reclamou Ele só perguntou Em alta voz gritou Eli, Eli, Lamassa, Bactari Deus meu, Deus meu Por que desamparaste teu filho? Eli, Eli, Lamassa, Bactari Deus meu, Deus meu Por que desamparaste teu filho? Eis que o mal se rasgou E a terra tremeu Água acontecia entre a terra e o céu O véu se rasgou E o povo assim falou Verdadeiramente este é o filho de Deus Verdadeiramente este é o filho de Deus Verdadeiramente este é o filho de Deus O que desamparaste teu filho? É o filho de Deus É o filho de Deus